Fala aí gurizada, aqui é o WLK Play, tô trazendo mais um vídeo insano, eu tava jogando com os inscritos e entrou um maluco muito noiado, falando igual o Bolsonaro. Vou deixar aqui pra vocês assistirem, não se esqueçam, toda tarde eu tô em live no Facebook, quem quiser colar lá, a partir das 3h, 3h30, tamo lá gurizada, só chegar. Falou, foi, ficam com a partida insana agora. E aí cara, prova o meu auxílio também, por favor. Caralho, é o bolso do mesmo, diabos. Bora matar esses vagabundos, fica porra. Não esquece, meu. É, bolso, eu tô fazendo um passe. Eu me liberei do seu homem, imagina o passe no meu cabelo. Verdade, meu Deus do meu, tá bom com o presidente. Vou jogar o Ricardo normal, só pra, depois nós jogamos o CS. Só o Bolsonaro, tá bloqueado o Bolsonaro do CS? Eu, 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 eu quittei da partida TVO aqui, o Bush lá. O cara tá, Bush. O cara, o cara, o cara, eu subi um capa no cara, acertava no Ternado, mano. Tá, agora. É, meu irmão, você é meu cenário mesmo. Não, não, eu sou, eu sou o phápaco. Meu Deus do, eu sou a cara de remeência. O cara, o cara, o cara tá chegando na live. Não, eu dou um parceirinho aí, já chega deixando o like a ele, seus vagabundo. Caralho, foi muito parecida. Agora o nego não. Agora o nego consegue na live. Tá tomado, tá pagando o auxílio. Basta, vai ficar aí. Ô filho. Eu recebo na live com um cara aí, ó. E eu limite só o Bolsonaro. Só não, tá ligado? Me tá onde? Ih, meu jogo bugou. Eu sei me dar o Mickey. Eu sei me dar o... Que massa. Eu sei me dar o Elgato, o Black e ele 4x4, pô. Eu tô bugado também, meu jogo tá uma travadeira. É, tô lá a frente. Ó Iona, que travadeira, não tá nem descendo aqui. Caralho, olha lá. Falei, fico pulando a teta da prova. Tem muita gente aqui, pô. Vai dar ruim. Rapaz, só me pede, pô. Caralho, uma negrada aqui. E aí, menos cinco. Essa aqui vai ser menos sete peixão, pô. E o cara pegou um Mickey, caralho, tem que lembrar o quê? Morri, viado. E aí, Fernando? Eu tô junto contigo, Jorginho. Aqui, aqui, ó. Guadão, 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 guadão. Boa. Olha o cara aqui. Boa. A Bepa, a Bepa me salvou aqui, pô. Ah, não, mano. Eu vou chamar o pastor, é pra ele, pô. Ok, mano. O Demboio te matou. Ah, não, mano. Eu vou chamar o pastor, é pra ele, pô. Ok, mano. Ah, cara. O cara achava o Iker, agora eu vou fechar, mano. Muito obrigado, eu morro de verdade, pô. Que isso, mano. Fala, miséria. Meldeu o cara, meldeu o cara, pô. Derrubei, homem. Pera, eu tô sem palom. Que isso? Ah, foi o cara que eu desci que se afastava um índice de deitar aqui da cena, pô. Desci, desci. Caralho, não me viu. Foi das costas, não foi isso daí. Foi ando das costas. Que isso, a gente só caiu e morreu. Olha o jogo, travou, cara. Travou no pé, pô. Valeu, vagabundo, vai perder menos 45, pô. Olha só a mochila aí pro pé, pra qual é que é. De onde é que... Ah, não, eu não cheguei essa mochila aí. Foi da recarga, pô. Ah, não, 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 pô. Vai, vai. Mata. Top na essa mochila. Top, máxima mochila. Da mochila. 3, 5, pepa. Eu não consigo nem respirar mais, tanta risada. Aí embaixo. Ô, pepa, cuidado pra você não virar bistreca aí, pô. Caralho. Olha o Capetão lá que matou o Jorginho. Ah, não. Cadê o Grimonde? Tá junto com a Peppa. Tá incorporando. Cadê o Capetão? Ó, tamanho P40, pô. Capetão, eu vou tirar o demônio do teu corpo com o Rapa, pô. Calor. Ah, não, mano. Não me colachei a arma, pô. Olha o ódio. Tem eu que achei a arma e morri igual, cara. Não, eu não achei nenhuma arma. O cara chegou pra ficar imparado, meu lembro. Eu até desistilo aqui no telefone. Não achei a arma? Verdade, cara. Eita. Minha palha, ele clicou agora. Virou bisteca. Não, virou esse pô e papado, pô. Ele concluiu, bolsa, hein? Concluiu na 100, pô. Só a capa de 20, pô. Caralho. Tem 3K. Olha o famoso dele de casa. Olha o bugadelo no jogo, doido. Tem uma pega direita, tem uma P40 na direita aqui, ó. Tem uma P40 na direita aqui. Tem uma P40, vai aí, ó. Por aí, ó. Tem mais pra... Mais pra trás, mano. Mais pra trás, ó. Acho que é pra esquerda agora, ele vai rápido. Esquerda. Aí, ó. Tem mais P40, acho que mais pra esquerda, viu? Aí, ó. Aí, ó. E aí, ó. Bora tentar matar esses vagabundo aí, pô. Por favor. Ó lá, ó lá, ó lá. Aí, ó. Nem atirei, hein, mano. Que honra. Esse daí que me matou. Ah, duas barras, o cara tava... Já levou. Agora esse aí vai morrer que nem um bosta agora. Mano. Mano. Caralho. Joguei o fino. Quero nem ver zero de dano, Jorge. Zero dano. Nem ferrando. Que isso, né? Tem mais grande, né? Tem mais alguma coisa que tem mais, né? Tá rogando aí, cara? Tá rogando, né? Vai pegar! Vai pegar alguém! Vai pegar alguém! Vai pegar uma bolsa aí! Tchau entendi! Tá rogando! Tchau, mas, tchau! Tá namorando. Pra te, lembra! Pra te, lembra! Pra te, lembra, pô! Vamos ver esse, bai. Foi lá preparadamente bloqueado, mais uma ranqueada então Mano, essa aqui eu vou aplicar Eu vou aplicar Essa aqui eu vou aplicar um gatilho É impossível Carregou agora Esse... Esses pra ti, mano, não vão me pegar vivo Seu Deus, eu escrevi com a stream feminina, eu vou achar que é Maria do Rosário Maria do Rosário Essa foi Que isso Bora Bora Oi rapaziada Eu tô aqui na live aqui com meus professores aqui ó Tem os... Tem os governadores aqui comigo aqui também, pô Olha o que você passa a perna na bolsinha Ipa, sabe pra mim o bagulho, eu vou pular aí mesmo Tem os cinco meses aqui eu já peguei Já peguei um pouco de dinheiro pra... Pra mim engevar minha conta, entendeu? Eu cai aqui nesse farol Aproveita e manda lá uns presentes pra nós bolsas Não sou nada Eu sou o presidente, eu sou seu pai não Acompanha Se você acha que eu não tenho não Acompanha 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 Você sabe como seria o Mickey pro player aqui no Free Fire? Fala pra mim Você sabe? Seria assim ó KDT1, KDT2, KDT3 Mano, o cara tem um estômago não faz E se fosse o Chiririca jogando com vocês aqui? Seria assim ó Abestado, eu to com meus amigos aqui na ranqueada Abestado, ó Abestado, ó Abestado, ó, vai ser só capa de qualidade Abestado Tá louco, cara Muito bom nisso Que louco, cara Não, não, não Não, não, não Não, não Eu tenho um amigo gordinho Ele colocou o nome de Inhoi aqui no Free Fire aqui ó Aí quando ele cai eu falo assim ó Ai, Chaves, meu capo, a Chaves Tá quase caído Tem uma galera na mil só pra dizer . 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 Eu quero, eu quero O cara é uma fodria aqui, não usou nem um gel, mas é um burro mesmo E é salve, tu vai pegar mano? O que ele vai pegar? Só não sei onde que ela tá aqui Tá aqui ó, tá aqui comigo ó, deslute aqui ó Ele tá mais perdido O jogo travou O cara tem minhas ideias Vagabundo safado, tá chegando na live aí já, deixa o like aí Isso aí, deixa o like Deixa o lag, é nóis Todo mundo tem Peraí ó, peraí ó Peraí ó, peraí ó Vamos, vamos E aí, 150 Correu, do outro lado Aqui ó, atrás da torre ó, atrás da torre Não, tem outra, não tem outra Seguei, seguei Que isso cara, não acertei um tiro Tô muito bugado Que coisa Esse aqui nem clicou Fica mirando nesse lado, eu vou botar a cara pra ele atirar Vem, vem vendo comigo ele filho Ele, ele desceu pra negativo Vem um comigo só, que não pega ele Bora caçar ele até o inferno, vai que ele tá com a skin de demônio Vingança Vingança Vazou pela negativa, eu vi ele descendo Nossa, a voz do Willer tá bugadão, pô Parece aqueles rádios antigos, pô Tá aqui, tá aqui, ele, tá vendo aqui embaixo Acho que é, não editado Meu jogo... Ah lá, enxerguei Não, não, atirei ainda Tá, atirei já, doido Deitei no bug de renda Deitei no bug de renda Aham, eu dei um de 180 e um de 200 Tá bom, não Que isso Eu vim aqui pra pegar o meu toque Não, eu nem tô de toque, eu tô de fogueira Que isso? Vim pegar o meu toque Vim pegar o meu toque Vim pegar o meu 1 O5 Veio Olha o meu toque Comeu o seu cu? Que coisa espagaceira Que isso, Mickey? Quando eu conheci tu na infância tu não era assim Eu contei um vídeo próprio pra mais aí E aí, rapaziada, quem tá falando que é o Black? Chega a deixar o KMV Que legalzinho também O Black tá tipo F O Black tá tipo F Que legalzinho Que legalzinho também Tá ok Chega Ficou Que legalzinho Que legalzinho Que legalzinho O cara já caiu o fedelo no chão O cara já colocou a 4x na troca 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 Pteo 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 Toda Pteo Pteo E aí tem ele, tá entrando dentro Olha, tem ele já E tem outro cara lá Eu tô no cobre aqui Vou chegar, vou chegar Dá pra vir, então eu dou um cobre Tá de alvo lá Ajuda, ajuda ele, ajuda ele Que eu vou tentar arrumar Acho que não vai dar Tem um no drop Não é drop Tem cara na seca, Willian Não tem Eu odeio, tem um deles Eu odeio, tem um deles E aí Bolsonaro Vai ficar aí com os cara aí Caralho, é doido com esse cara aí Deitar ele Deitou um Tá salvando Tá salvando Tá salvando Tá salvando Pela puta Pela puta Eu voltei Fala Gabriel Fala Gabriel Fugadão voltou né mano Ficaram esse emulador Deu uma traje Voltou Fugadão 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 Fugadão